Quando a dor bate no peito e nos faz chorar A gente pensa em recuar Falamos que é o nosso fim Chegamos até esquecer do Deus fiel Que cumpriu o seu papel Só pra nos fazer feliz Só Jesus, só Jesus que pode nos ajudar Só Ele tem todo o poder igual a Ele não há Só Ele faz, só Ele faz Quando faz ninguém desfaz O único que pode curar e nos dará paz Só Jesus que pode tudo e ninguém faz Lá vem Ele, cheio de amor O bom samaritano, Ele vem chegando pra curar a dor Lá vem Ele, o azeite Ele tem Não importa, irmão, a situação Suas feridas Ele vai curar também Vai deitar a dor do peito Ele vai arrancar Não vai enxugar as lágrimas do rosto Porque nas mãos do bom samaritano Sua vida está, lá vem Ele, o bom samaritano, Ele vem chegando pra curar a dor Lá vem Ele, o azeite Ele tem Não importa, irmão, a situação Suas feridas Ele vai curar também Suas feridas Ele vai curar também Suas feridas Ele vai curar também Lá vem Ele